Oi pessoal, eu estou encontrando aqui um casal, uma família né, que faz seu gesto de amor ajudando as pessoas que estão vindo de outros municípios. Por exemplo, vem um casal aí na frente, aliás uma senhora e duas senhoras né, eles são pagadores de promessa também né. Geralmente eles vêm de municípios muito distantes né, 50 até 100, 200 até 500 quilômetros, eles vêm de perto né. Aqui olha, vai dar uma força dando água, isso é um gesto de amor. De onde é que vocês vêm gente? De onde vocês vêm? 40 horas né, município aqui, um bairro próximo. Ó, 40 horas, vão ter a Basílica né, isso aí, um abraço, boa sorte pra vocês. Essa aqui é a família, como o Caroleiro falou pra vocês, com a Ilson e a família dele né, que faz esse gesto de amor dando água geralmente pras pessoas que vêm caminhando dos seus municípios pra pagar suas promessas. É isso aí gente, vamos ficando por aqui, vou mostrar mais pra vocês tá. Olha aí pessoal, tem mais uma turma aqui, chegando né, pra, um ponto de apoio, pra pegar água, pra dar uma descansadinha tá. Pessoal, tudo bom? De onde vocês estão vindo? Ah tá, pessoal daqui próximo, do bairro? Do UNA. Do UNA, com até a Basílica, com até a Basílica. Daqui o que, chega até mais 7 horas lá? Não, a gente chega mais 8, 9 horas. Oi, gente, nós estamos no quilômetro 4 da BR-316, isso aqui é uma turma de amigos que estão caminhando até a Basílica de Nazaré pra pagar suas promessas, é isso aí? Tudo de bom, boa sorte pra vocês, tá bom? Olha aí gente, a gente continua aqui ainda tá, as pessoas geralmente que param aqui, as meninas que atendem, elas tiram uma foto né, pra focar, né, nos seus arquivos, como foi também o trabalho delas. Porque esse é um trabalho voluntário tá gente, um trabalho voluntário mesmo, as pessoas não ganham nada pra fazer esse trabalho tá, é um trabalho espontâneo, isso. Boa sorte pra vocês, tá, tudo de bom. Olha aí gente, mais os pessoal que estão vindo uma caminhada, né, olha aí gente, vocês vêm da onde, hein? Vocês vêm da onde? Galapéa Sul, puxa, olha aí gente, Galapéa Sul, tá, deve ser o que, uns 75 quilômetros de lá pra cá. As pessoas vieram caminhando, devem ter saído ontem mais ou menos, é isso aí ó, tá, aí saí os pessoal pagadores de promessas, tá? É longe que só, tá, Galapéa Sul. Só que tem pessoas que vêm de muito mais longe. Amigo Marcelo, tá, ele tá indo direto pra Basílica pra pagar só a promessa. Um abraço meu irmão, boa sorte, tudo de bom, tá? Vamos lá, Galapéa Sul, nós estamos bem por frente a Unama, tá, aqui é mais um ponto de apoio que tá tendo, né, justamente pra apoiar as pessoas que estão vindo dos municípios mais próximos, né, pessoas que vêm pagar só a promessa. Então, como eu acabei de falar, aqui é o quilômetro 3, não, perdão, quilômetro 4 da BR-316, tá, e assim acontece todos os anos, depois de dois anos sem sírio, esse aqui é o sírio de número 230, 230, 230, 230, 230, tá? Então, aqui é um ponto de apoio da Unama, né, justamente todos os anos antes da pandemia acontecesse isso aí, infelizmente esses, infelizmente os dois anos não tiveram esses dois sírios, né. Mas é isso aí, tá? É mais um ponto de apoio, tá bom? Oi, pessoal, isso aqui é mais um ponto de apoio, tá, que tá na BR-316, no quilômetro 3, se não me engano, é o 4, não, é o 3, é, o quilômetro 3, tá? É um ponto de apoio, olha gente, um ponto de apoio, talvez pra ajudar as pessoas, que muitas pessoas às vezes saíram de manhã de casa, às vezes não tomaram nem café, apesar que na BR toda ela tem ponto de apoio, na BR-316 tem ponto de apoio, muito ponto de apoio, isso aqui é um ponto de apoio, por sinal, muito legal, tá? Aqui você pega um lanchezinho, olha aqui, água, aqui mais umas pessoas que vão chegando, são romeiros também, né, olha aí, tá? Tá vindo de onde? Lá, sim, né? Ah, tá, Nanindéu é mesmo, né? É, é, Nanindéu é município, nós estamos em Nanindéu, só que Nanindéu é muito grande, é o segundo, depois da capital Belém, é o segundo mais populoso, é a Nanindéu. São as pessoas que, que vêm, né, claro, pra logo mais, às oito horas da noite, às cinco e quarenta, às oito horas da noite, chegar na Basílica. Vai ter a Basílica, né, minha querida? É, sim, sim, tem a Basílica, né? É isso aí, olha, mais uma promocieira que vai ter a Basílica de Nazaré. É isso aí. Pessoas que estão vindo, às vezes tá num bairro mesmo daqui de Nanindéu, né, mas tem muitas pessoas que vêm de muito longe. Pessoal, tudo bom? Pessoal, de onde vocês estão vindo? Cidade Nova. Cidade Nova, ó, Cidade Nova, tá, gente? Um abraço de bom, boa sorte pra vocês, tá? Cidade Nova, Nanindéu, ó. E é isso, gente, o movimento durante o dia de hoje foi assim, amanhã também, que é sábado, véspera do sírio, né? O movimento, creio que amanhã é bem maior. E, por enquanto, tá vendo pessoas dos bairros mais próximos da região metropolitana, tá? Mas eu creio que vem muita gente de outros municípios. Hoje é sexta, né? Então tem muitas pessoas que saíram hoje dos seus municípios justamente pra poder chegar amanhã na Basílica de Nazaré, né? Pela parte da tarde, geralmente, porque daqui pra o centro de Belém, no caso pra até a Basílica, é, tira umas horas, umas duas horas e meia, três horas, pra chegar até a Basílica. Aqui mais um grupo de promesseiros. Tudo bom? Tá vindo da onde? São Francisco do Pará. São Francisco do Pará, gente, ó. Tá? Olha aí, gente. São promesseiros que vêm de muito longe, muito longe mesmo, tá? Deve ser uns 70, é, 80 quilômetros, mais ou menos, é isso? São Francisco do Pará, é? São Francisco do Pará, que tem aqui, ó. Mais uma turma aqui, é do mesmo grupo, né? Boa sorte pra vocês, tá? Deve ser um abraço, tudo de bom. São os 80 quilômetros de São Francisco até a capital paraense. E é isso, gente, o movimento sempre é assim, ó. Vem mais um casal aí, também promesseiro, também, né? E assim vai se andando. Você é promesseiro que tá indo pra onde? Pra Basílica? Pra Basílica. Pra Basílica? Tá vindo de onde? Daqui mesmo? Tá vindo daqui, de Ananideu. Ananideu. Ananideu é o município mais próximo de Belém, tá? Um abraço de bom. Sim. Ananideu é muito grande, é o segundo município de população maior, depois de Belém, né? É o segundo termo de população. Aqui tá vindo mais... Mais promesseiras, pessoas que vêm de longe, né? E aí, meu amigo, tá vindo de onde, meu amigo? Paróquia é só tão grande, né? Ah, tá. Aqui na Cidade Nova mesmo. É Ananideu, tá? Os pessoal estão de Ananideu, é daqui do município mesmo, tá? Só de uma paróquia. E é isso, gente. A movimentação é intensa, é muito grande a movimentação. É muito, milhares de milhões. Eu creio que a festa de domingo é uma faixa de dois milhões, de dois milhões de pessoas acompanhando-se. Pessoal, isso aqui é mais um ponto de apoio, tá? Que fica no longo da BR-316. São as pessoas que, como eu acabei de falar, que dão água, suco, dão lanche, fazem uma massagem. Aqui são mais um romeiro que estão chegando. Pessoas que vão até a Basílica de Nazaré. São muitos romeiros, gente. São muitos romeiros, tá? Hoje é, só tá começando hoje, é sexta-feira hoje. Mas ainda tem muita coisa aí, tá? Pessoas chegando, a gente tá pegando de não pegar água, mas... É isso. Espero que eu tô aqui. Tudo bom, meu irmãozinho? De onde vocês estão vindo? Aqui mesmo, do bairro? Até a Basílica, é? Eu tenho um canal no YouTube, que eu tô se formando pra dessa aí, dessa aí, na Trânsula da Terra, tá? Justamente motivacionais pra mostrar pras pessoas a maravilha dessa caminhada aí. Até a Basílica, até o que? Mais oito horas da noite lá? Acho que é oito horas, oito minutos, né? Oito, nove horas. Nove horas, né? Tem problema de horário importante em vocês, né? Que Deus abençoe, meu irmão. Tudo de bom pra vocês, tá? Sempre assim, todos os anos, gente. Apesar que dois anos não teve a processão do Ciro de Nazaré, né? E esse movimento também ficou... Não teve esse movimento, devido a não ter o Ciro, né? Os dois anos de pandemia. Esse ano tá voltando e é muita gente, é muita gente, pessoal. No Ciro, talvez esse ano passe mais de dois milhões de pessoas. Dois milhões de pessoas. Eu creio que é isso daí. Porque é muita gente. Cada ano aumenta mais a proporção de pessoas que vêm prestigiar o Ciro e também vêm de outros estados também. Não é só do estado do Pará. De muitos estados. Muitos estados do Brasil mesmo. Até pessoas que moram fora do país nessa época do ano. Vêm visitar a família, aproveitam pra passar o Ciro de Nazaré. E hoje o cílio dessa gente é meu também. E hoje o cílio dessa gente E hoje o cílio dessa gente é meu também.